Música Viva Memória com Durango Duarte Bem vindos ao Viva Memória, nosso convidado de hoje é o senhor Benedito Cruz Lira, Manauara, 73 anos, juiz do trabalho. Juiz é como senador, é vitalíssimo, por isso que lhe tratam assim, apesar da sua aposentadoria recente. Bené, a todos os entrevistados, e assim me permita lhe chamar numa certa intimidade, como todos os seus amigos lhe conhecem. Me fale da sua infância em Manaus, eu sei que você tem aí os seus primeiros anos de lembrança do bairro da Aparecida, anos depois que você se muda ali para Joaquim Nabuco. Me conte as suas primeiras recordações da cidade de Manaus. Professoras, escola, tudo da sua vida. Eu passei realmente no bairro de Aparecida, na rua Xavier de Mendonça, onde eu tenho, aliás, belas recordações, porque eu tive uma infância muito feliz, tive muitos amigos, naquele tempo nós brincavamos na rua, então era um ambiente extremamente fraterno, e que me dá até hoje grandes recordações. E eu estudei lá no grupo escolar Cônigo Azevedo, onde tirei o meu curso primário, onde minha mãe foi diretora, e eu tenho também do curso a melhor das recordações. Eu costumo dizer que o melhor curso que eu tirei na minha vida foi o primário, porque, naquele tempo, o colégio público, o ensino público, era muito superior ao ensino privado. Esta aqui é a realidade. E me lembro que era o colégio estadual, a escola técnica, que eram escolas públicas, mas de muito prestígio intelectual. No colégio estadual havia até os professores catedráticos, o sujeito chegava lá por meio de concursos de títulos e de provas. Mas, voltando ao grupo escolar, eu tirei um belo curso primário, né? Eu até, às vezes, conversando com meus netos e minhas filhas, com a minha mulher, eu relembro isso, que no meu curso primário, eu aprendi bem, porque, por exemplo, nós tínhamos aula de leitura, nós aprendemos a ler leitura, a ler alto, aprendemos a ler poesia, nós tínhamos ditado, coisa que não se usa mais hoje. O ditado, quando você errava uma palavra, no final a professora corrigia, e você tinha que escrever umas 10, 20 vezes a mesma palavra para aprender de vez. Você, por exemplo, eu aprendi a fazer dissertações, narrações. A professora colocava um quadro na parede, assim, na mesa, e pedia aos alunos para que descrevessem aquele quadro. Para você dizer, eu estou vendo uma casa, uma nuvem, um sol, uma lua, coisa que o valha. Eu me recordo, quando se voltava de férias, a tarefa obrigatória era você escrever como as suas férias foram gozadas, o que passou nas suas férias. Então, você aprendia a dizer. E fora os bilhetes, as cartas que você era obrigado a fazer, ensinava como fazer cartas, inclusive cartas de cumprimentos pelo aniversário, cartas lamentando o falecimento de uma pessoa querida. Então, tudo isso eu aprendi no meu curso primário, coisa que as minhas filhas e os meus netos não aprenderam, e eu sinto muito isso. Lembranças de algumas professoras? Tenho, tenho boas lembranças. Me recordo até do professor, a dona Olga, né? Dona Olga Barbosa foi a professora de gerações. Professoras minhas, a dona Eunice, que faleceu, Eunice Costa Coelho, da família Moutinho, que faleceu... Natália Uchoa foi sua professora? Hein? Natália Uchoa? Não, a dona Natália Uchoa, ela era diretora do grupo escolar Cônego Azevedo. E ela foi professora da minha mãe. Foi engraçado, ela foi professora da minha mãe, e eu acabei estudando um grupo dirigido por ela. E a minha mãe foi diretora do colégio que ela... do grupo que ela dirigiu. Era também uma figura notável em Manaus, uma figura muito famosa. Que brincadeiras nós tínhamos ali no bairro da Aparecida? Fazia-se o quê? A brincadeira era uma brincadeira de manja, não é mesmo? É, tinha o futebol, eu nunca joguei futebol, mas olhava, né, lá. E eu gostava mesmo, era de conversar, bater papo e ler, que sempre gostei muito de ler. E eram essas brincadeiras que não era muita coisa, não, né? Não era muita coisa, não. Mas foi uma infância bem divertida. E as dificuldades da cidade? Problema de energia, pós-guerra? Olha, no meu tempo, estamos na infância, nós não tínhamos esse problema de... de... assim, de eletricidade, não. Nós tínhamos luz regularmente. Depois a luz se tornou deficiente. E... mas não havia maiores problemas nesse sentido, não, né? Também, matéria que usufrui aqui, matéria de divertimento, só tinha aquela rádio Baré e a rádio Difusora do Amazonas. Eram as duas rádios que haviam na minha época de menino. Mas era isso, lá no meu bairro eu tenho belas recordações. Um dia desse eu passei por lá, fui à escadaria passeando de barco, vi a escadaria, relembrei ao Tonhão, que está aqui presente. Quando eu era menino, eu tomava banho lá, fez local, né? No Rio, que era muito gostoso. Mas é isso mesmo. E é seu deslocamento para Jaquinabuco, ocorre quando? Posteriormente, nós mudamos para Jaquinabuco. Aí eu já fui, já estava no Colégio do Moço. Hoje é centro, mas naquele tempo era um pouco afastado, né? Uma das avenidas principais de Manaus, como é. Depois eu fui para lá e foi a época que eu fui estudar no Colégio do Moço. Onde eu tirei meu curso de ginasial. Também tenho boas recordações do colégio. Principalmente da turma, que nós nos divertíamos muito. Eu acho que nos divertíamos mais do que estudávamos, entendeu? Naquela indisciplina, naquela bagunça que se fazia no colégio. Era um negócio muito... Quais os padres que mais lhe marcaram e os seus colegas de sala de aula? Olha, padres assim... De marcar mesmo, não. Nenhum dedo me marcava, porque eu nunca fui muito religioso. Aliás, não sou nada religioso até hoje. Então, eu não tive padre capaz de lhe marcar. Uma referência? Eles não. Eu via, tinha aquele padre diretor, Pereira Neto, que era um homem inteligente. E, na verdade, tinha um padre italiano, uns dois padres italianos, que, como eu costumava dizer, esses padres vieram lá do interior da Itália, eram camponeses. Então, são realmente pessoas acostumadas a tratar com bicho. Então, é por isso que eles dão a nós esse tratamento grosseiro. E não tenho lá... E dos colegas? Os colegas, até hoje, eu tenho belas recordações deles. De vez em um encontro com muitos deles. Muitos não, porque a maioria já morreu. E depois, quando eu termino o curso, há uma dispersão. E é difícil você achar. Que é natural. É natural isso. Mas, eu tenho uns que se permanecem. Por exemplo, eu tenho no Rio, o Roberto de Carvalho Leal. É meu colega de calça curta do Colégio do Moço. E é muito meu amigo. Aqui em Manaus, eu tenho... O Alfredo, eu falo sempre com o Alfredo. Não me recordo sobre o nome dele. Mas o pai dele tinha um café da paz ali, né? Eduardo Ribeiro, onde vendia um caldo de cana maravilhoso. E o pessoal jogava sinuca. O pai dele não deixava a gente gazetar aula lá, né? Dentro do local, né? Mas ele é muito meu amigo. Eu falo sempre com ele no supermercado. Ele está com a mulher e os netos, entendeu? Tem o Geraldo Silveira, que era o colega mais brilhante da turma. Que já faleceu recentemente. Tio Carminé, o Aureliano Carminé, que também foi procurador do Estado. Faleceu também, muito novo. E é certo, tem outros que estão por aí, né? E por que a saída de Manaus para estudar fora, em São Paulo e no Paraná? Olha, isso é... Não chegava a ser anormal naquele tempo, né? E Manaus era um... Como se dizia, era uma espécie de porto de lenha. Nós estávamos na decadência absoluta, que não tínhamos superado o progresso da fase da borracha, né? E a nossa perspectiva era muito... Quase praticamente nenhuma. Então, o jeito era você realmente... A família que tivesse alguma condição financeira, mandasse o filho para fora para estudar, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu fui para São Paulo, depois fui para Curitiba e depois retornei para Manaus. E foi uma experiência muito boa, porque, de qualquer maneira, você... Num ambiente fora da sua cidade, assim, num ambiente como São Paulo, como Paraná, cidade espetacular, você evolui mentalmente muito, né? Tira, dissipa aquele aspecto provinciano que naturalmente você tem como membro de uma cidade pequena. Então, tive realmente boas experiências lá. E uma das experiências engraçadas, eu até estava falando no dia desse sobre isso, quando eu fui para São Paulo, o meu colégio era de homem e de mulher, né? Rapazes e moças. E eu estudava aqui no colégio Dom Boço, só tinha homem. E naquele tempo, o contato... Não havia aquele relacionamento com uma hoje, gente... O rapaz e a moça. E eu me recordo que eu cheguei, eu não sabia nem falar com as minhas colegas. Engraçado. Eu não sabia mesmo. Eu tive que me adaptar e aprender. E depois que eu aprendi como é adorável você ter colega, mulher, como sua colega de turma, né? Porque elas são muito afáveis e prestavam... Os cadernos, né? E cuidavam, faziam até a tarefa da gente. Eu tenho uma bela recordação disso tudo, tanto em Curitiba, tanto em São Paulo, como em Curitiba. Essas coisas interessadas. Quando você retorna a Manaus, você já ingressa na Faculdade de Direito? É, eu voltei e fiz logo o vestibular da Faculdade de Direito, né? Fiz o vestibular, passei... Por falta de opção, porque Manaus não tinha outras opções? Não, não. Ou era vocacionado já? Eu devo dizer uma coisa. Eu estudei direito por absoluta e rigorosa vocação. Eu tenho vocação para o direito. Eu me recordo que na primeira prova que eu fiz na Faculdade de Direito, era de introdução à Ciência de Direito, o professor Benjamin Brandão, a minha surpresa é quando eu vi a turma de um bom geral não se foi bem, e eu saí com nove. E eu fiquei surpreso. E assim foi a minha carreira dela. Eu sempre passei por média na Faculdade de Direito, porque eu tinha e tenho ainda muita facilidade de estudar e de interpretar o direito, e até a certa forma de criá-lo. Entendeu? Porque foi por absoluta vocação. Professores que marcaram? Não. Na Faculdade de Direito, no meu tempo, ela era uma das grandes faculdades do Brasil, né? Nós tivemos professores espetaculares, por exemplo, o professor Adesso de Menezes, catedrado de... Foi reitor da universidade. Foi reitor da universidade e era catedrado de Teoria Geral do Estado. Professor Samuel Benchimol, em Economia Política. Professor José Lindoso, que foi governador e senador. José Lindoso, para mim, para minha turma também, foi realmente um dos professores melhores que nós tivemos na faculdade. não só porque ele era um homem extremamente preparado, era um intelectual, ele sabia direito, ele sabia história, ele sabia literatura, e ele era um homem que... De pari-passo com isso, ele tinha uma didática espetacular. Uma didática tão grande que nós todos aprendemos a lidar com o Código Civil de uma maneira espetacular. Até hoje eu tenho intimidade com o Código Civil. Porque ele fazia uma coisa lá que no começo nós achávamos um negócio esquisito, protestava, era ler o Código. Em dez minutos antes da aula ele abriu o Código, um lia um artigo, o outro lê outro artigo, e a gente acompanha. E o resultado é que nós tivemos intimidade com o Código Civil. Hoje eu vejo o quanto ele acertou nisso tudo. Na metodologia. Na metodologia. Foi realmente, foi um grande professor que eu tinha. Tu era da turma da manhã ou da noite? Eu no meu tempo só tinha a turma da manhã. Só da manhã nessa época? É. Tinha aula de manhã, era uma aula de manhã, e tinha as aulas à tarde. Agora as turmas naquele tempo eram pequenas, depois que cresceram. No meu tempo era um... Quando eu passei no vestibular devia ter quantos? Quinze a vinte alunos no máximo. Já trabalhava? Chegou a trabalhar, estudar e trabalhar ao mesmo tempo? Não, eu trabalhava, de trabalho que eu tive, eu trabalhava... Eu fui professor do Colégio Estadual, de História Geral, durante um semestre, que fui convidado pelo professor Manuel Tavio, um grande mestre de História Geral, que era catedrático da matéria. E depois trabalhei com o meu cunhado, uma empresa comercial e só. Realmente eu tirei o meu curso com muito tempo para o estudo, sem dúvida nenhuma. Quando você se forma já dentro de um novo período político do Brasil, já com a presença dos militares aí... Dos militares, é. ...pós-64, a tua turma é de 65, se não me engano, né? Exato, é. Quais são os teus colegas de sala de aula que estão vivos hoje? Lembra de algum? Então, Arnaldo Coimbra, temos o Catunda, Gaspar Catunda, que foi meu colega de turma. Foi desembargador. Foi desembargador. Temos outros contemporâneos, o Alcemi Figuero, que foi meu contemporâneo. O Félix Valois, que foi também meu contemporâneo de faculdade, né? Valois hoje é uma pessoa que eu reputo um dos homens mais categorizados do nosso Estado em termos intelectuais, não só dentro do aspecto do direito penal que ele comanda, mas também no aspecto intelectual, né? É um homem realmente muito brilhante, é quem nós devemos respeitar mesmo. E tem vários outros, assim, me foge a memória. Que é normal, né? O tempo vai passando. O tempo vai passando e a gente não vai tendo, assim, contato muito direto, vem outras pessoas que a gente vai conhecendo, não é mesmo? Principalmente eu que viajei sempre, sempre, muito, e tive várias atividades, aí são milhares e milhares de pessoas. Não dá para guardar assim, não é? Com certeza. Inteiramente. Com certeza. Daqui a pouco voltamos para o segundo bloco com o nosso entrevistado de hoje, o juiz do trabalho Benedito Lira, com 73 anos. Já, já estamos de volta. De volta com o Benedito Lira. Benedito, conclusão do curso de direito, 65. Quanto tempo depois você entra na atividade como juiz do trabalho? Quando é que você ingressa na sala e por que escolheu a justiça do trabalho e não a justiça comum? Bem, o problema foi o seguinte. Eu me sinto muito feliz em ter entrado na justiça do trabalho. Porque a justiça do trabalho é uma justiça que está inserida no sistema capitalista e que busca a paz social. Eu sempre fui uma pessoa, filosoficamente, doutrinariamente, de esquerda. Nunca fui comunista. Perfeito. Humanista. Eu digo, na esquerda, progressista, da distribuição da riqueza, de acabar com essa miséria, de reformar o mundo nesse sentido. E como diz o professor Bestimol, o jovem que é jovem, que não for da esquerda, não é jovem. O Bestimol dizia aí, com aquela capacidade que ele tinha. Então, a justiça, dentro do meu ideário ideológico, foi que realmente eu deveria ser justiça do trabalho. Eu fui talhado para isso. E aconteceu o seguinte, eu tive um amigo meu, Jorge Rezende, que é muito meu amigo, que chegou... Faleceu cedo, inclusive. Faleceu cedo. Era procurador-geral do Estado, morreu estupidamente. Morreu por causa do cigarro, né? Mas ele chegou comigo e me convidou. Tinha sido convidado para ser suplente de juiz de trabalho. E ele não podia, não quis assumir. E ele me convidou para ocupar o posto. E eu não aceitei. E ele me colocou em contato com o juiz do trabalho de Manaus, que era o doutor Edgar Contente. E o Edgar Contente, então, eu mantive a entrevista com ele. Mandou meu nome para o tribunal. O tribunal aceitou, o tribunal da oitava região... Mas o tribunal não era em Manaus. Não, não. Vamos contar a história. Era em Belém. É em Belém. Nós éramos subordinados ao Pará. Aí o Pará remeteu meu nome e eu fui nomeado. Fui nomeado suplente de juiz de trabalho. E depois de nomear suplente de juiz de trabalho, eu gostei. Fui aberto o concurso, eu me preparei para o concurso e fui aprovado. Quantas vagas? Lembra? Será uma só? Ou teve mais de algum colega seu? Esse negócio de vaga aí, eu vou até lhe contar um detalhe. Onde? O detalhe é o seguinte. Quando eu passei, e eu passei de uma classificação lá em cima, que eu tive, eu passei, digamos, oficialmente em segundo lugar, porque a minha nota em títulos foi baixa, que eu não tinha título, aí fui deslocado para o segundo lugar. E eu deveria ser logo nomeado. E não fui. Foi um outro juiz, outro colega, que foi aprovado, nomeado em meu lugar. Quando houve uma grande confusão por causa disso, e o presidente tribunal, na época, o Aloysio Chaves, foi a Brasília e descobriu o seguinte, que eu tinha sido vetado. Por questões políticas? Por questões políticas, porque descobriram que eu era comunista, esse negócio todo. Eu não sabia que eu era comunista, foi uma surpresa para mim. Mas eu só sei que a confusão estava feita, disse que era o tipo intelectual da esquerda, que tinha muita confusão estudantil, aquele negócio todo. Que tinha lá na ficha até o fato de eu ter visitado, na quinta da Boa Vista, um amigo meu de Dom Bosco, que estava preso, e eu visitei. Qualquer motivo era um motivo para ser... Era motivo para o Cosme Ferreira Filho, você deve ter ouvido falar, foi um grande cineasta, uma pessoa nacional. Eu fui visitá-lo e, é como diz o presidente, o que é que você tinha que visitar esse cara preso? O cara era meu amigo de infância, de colégio Dom Bosco, não vi nada de maia. Mas essas confusões. E o resultado foi o seguinte, foi que o Tribunal do Trabalho fechou em torno do meu nome e lutou para a minha nomeação. Quando veio a Manaus o ministro Gami Silva, lembra dele, ministro da Justiça, o Tribunal do Trabalho marcou uma audiência que eu deveria ter com ele. E eu tive com ele essa audiência. Uma das razões era que eu era presidente do diretório e disse que os militares invadiram a faculdade por causa de uma greve que eu estava dirigindo o diretório. Então eu escrevi uma nota, como jovem, contundente contra o que era em Mazar. Aí o ministro Gami Silva disse, rapaz, você escreveu aquela nota, foi muito agressivo. Aí eu digo uma coisa, eu faria igual. Sim, aí nós ficamos rindo. Você era muito jovem, eu faria igual. Aí ele disse, olha, você vai ser nomeado, pode ficar tranquilo. E de fato eu fui, né? Depois de, ele saiu daqui, uns 15 dias mais ou menos, eu estava dirigindo o carro, ouvi a voz do Brasil, ouvi a minha nomeação. Foi um negócio muito emocionante. Onde era a justiça? Em que prédio? Em que local? Qual era a estrutura? Justiça era da rua Barroso, de uma casa muito humilde, muito simples, né? E de lá depois fizeram um pequeno prédio para agasalhar a junta de conciliação. E hoje a estrutura é outra, né? Quantas juntas tinha naquele momento? Naquele tempo, quando eu entrei, eram duas. Primeiro a junta, o doutor Pedro Melo, e eu na segunda junta de Manaus. O resultado disso é que, em vez de eu ser nomeado juiz para Parintins, como deveria ter sido, eu fui nomeado juiz direto para Manaus. Significa que eu talvez tenha sido um dos raros juízes do Brasil que nunca passou pelo interior, que começou a carreira pela capital. Direto, né? Você repara o seguinte, que no fundo, no fundo, eu fui o grande beneficiado da Revolução. Não é mesmo? Mas então, Manaus, depois é que criaram mais um prédio e a estrutura foi melhorando. Hoje é outra coisa. E a dificuldade de ser juiz, vamos lá, ausência ou dificuldade de peritos, auxiliares técnicos, infraestrutura. Qual era a dificuldade de ser juiz naquele momento? Era muito grande. Começa que a verba que nós tínhamos era muito pequena. A oitava região não era pródiga e nos dá dinheiro. Eu me recordo que, por exemplo, o arrefrigerado que nós usávamos lá na Rua Barroso, quem comprou fomos nós, cota dos juízes, dos juízes classistas e dos funcionários. Tínhamos a... papel era dificuldade, faltava papel. A imprensa nos dava papel, inclusive. Eu me recordo bemzinho. A imprensa, os jornais de Manaus colaboraram conosco, porque nós não tínhamos... Era uma dificuldade muito grande. E que ano que nós conseguimos essa vitória de trazer e, consequentemente, a criação da 11ª região? A 11ª região, agora vamos fazer 30 anos, né? A 11ª região... 81. É. Aí, 30 anos, né? 30 anos. Então, ela nasceu... Na verdade, eu costumo dizer o seguinte. Até vou aproveitar a oportunidade para esclarecer determinada situação. Não existe esse negócio de pai do tribunal, de criador do tribunal. Essa história de dizer que eu ou alguém criou o tribunal, isso é conversa afiada. Essa mentalidade provinciana que existe. Não existe. Eu acho o seguinte. Vou lhe contar a razão porque eu cheguei a essa conclusão. Eu estava em casa quando recebi um telefonema do Gesta Pinheiro, que era presidente da Federação dos Trabalhadores, me convidando para ir a Brasília para assistir o lançamento do Tribunal do Trabalho do Amazonas. Eu fiquei estarrecido. Mas eu nunca ouvi falar nisso. Aí eu disse, você espera que eu vou resolver, se vou ou não vou. Liguei para Brasília, ministro russo urbano, meu amigo. Perguntei e ele me disse que não sabia de nada. E eu fiquei pássimo. Aí eu disse ao Gesta, eu vou. Seria interessante. Ninguém sabia de nada. Eu chego a Brasília, fui recebido por eles do Anupô. No dia seguinte estava no gabinete do ministro Ibrahim Abiátel. Estavam presentes as lideranças sindicais de Manaus, de empregados e empregadores, da Confederação Nacional de Trabalhadores, de políticos. Eu me lembro do Zé Fernandes. Não sei se o Raimundo Parente estava lá, mas me lembro bem do Zé Fernandes. Aí o Ibrahim Abiátel chegou e disse, olha, tem um... Fez um introit e disse que ia assinar naquela hora o aviso ministerial dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho para que elaborasse, pedisse oficialmente, tomasse as providências necessárias para a criação do nosso tribunal. Aí ele assinou o aviso ministerial. Assinou outra cópia e me deu de presente, que está comigo, que eu vou... Vou dar ao tribunal, para o arquivo do tribunal, que interessa mais ao tribunal do que a mim. Muito bem, quando foi depois, à noite, eles fizeram uma reunião comigo. Isso é importante, estou contando, é só porque é importante saber para eu chegar à conclusão. Aí a reunião comigo era o da Confederação Nacional, me pediu, explicou que a luta política era muito grande, tinha o campo do TST, da Câmara, do Senado, que o tribunal de Brasília estava paralisado há 10 anos e só que saiu por nossa causa. E que alguém deveria ocupar a liderança da luta deste tribunal. Então, eles me convidaram para isso. Eu fiquei mais ou menos, me dá um prazo, no outro dia eu respondi. Liguei o ministro Russomano, o ministro Russomano disse, aceite que eu vou lhe ajudar. E realmente eu aceitei. Então, eu tive que, eu enfrentei a luta do tribunal, no TST não, porque o ministro cuidou disso, mas na Câmara e no Senado, que foi realmente muito intensa, porque nós enfrentamos inúmeras dificuldades. Os interesses regionais, natural. Os interesses regionais, da oitava região. Eles tiveram dois comportamentos. Primeiro, tentando boicotar o projeto igual Brasília. E quando viram que não tinha condições de boicotar, foi tentar tomar o tribunal da gente. De uma maneira tal, que os projetos, as emendas que foram apresentadas, se aprovassem, nós teríamos só um juiz amazonense. Que era eu. Que era o mais antigo. Aí foi uma luta muito grande, compreendeu? Só eu sei o que eu passei, o que eu sofri. Mas nós conseguimos ganhar. Mas é evidente que a luta não foi só minha. Eu tive lá no... Nós tivemos lá, ao nosso lado, dois grandes parlamentares da Câmara. Joel Ferreira e Vivaldo Frota. E o gabinete deles era praticamente meu. Eles me deram apoio absoluto, logístico, total. E no Senado, o senador Raimundo Parentes, que era um articulista de primeira. Dizia o Roberto Jansen, você deve ter ouvido falar, um jornalista inteligentista, ele dizia para mim, Bené, esse nosso senador, ele articula tudo. Até para ele ir ao cinema com a mulher dele, ele articula. Eu conheci pessoalmente ele, Bené, até. Eu conheci ele, mas ele era muito vivo. Foi seu vizinho de rua. Foi meu, meu vizinho, meu vizinho. Aí ele, o tribunal, finalmente saiu. E eu fui o seu primeiro presidente. Tive a honra de instalá-lo. Presidia esse tribunal mais duas vezes. No total, foram seis anos e meio de presidência. Onde tive a oportunidade de desapropriar aquele prédio onde estão as varas do trabalho. Dar início até um certo ponto à construção do prédio. E a elaboração de novas varas de trabalho na Manaus, no interior, esse negócio todo. E assim nós fomos para a frente. Vamos fazer um paralelo? A implantação e o sucesso da Zona Franca, que é a geração hoje, quase 100 mil empregos, impulsionou naturalmente a justiça do trabalho e a formação de novos advogados para atuar. Porque o número de processos deve ter sido gigantesco na década de 80. Não poderia deixar de ser. Eu vou lhe explicar por quê. A justiça do trabalho é uma justiça que pertence ao sistema capitalista. Ela só cresce no local onde haja a circulação da riqueza. É por isso que ela não floresce e não tem sentido você implantá-la no local de pouco dinheiro, no município pobre. É preciso que haja a circulação de riqueza. As contradições naturais de capitalismo. Ela existe para evitar ficar no ente-choque entre o capital e o trabalho, porque esse ente-choque é eterno, até chegar a uma conclusão que eu não sei quando vai chegar. Então, ela existe, vou usar até a expressão do grande Evaristo de Moraes, ela existe para evitar que o circo pegue fogo. Então, ela evita e o objetivo dela é realmente a paz social. Consequentemente, a Zona Franca, por exemplo, a Zona Franca, era impossível existir a Zona Franca, era impossível ela funcionar sem maiores crises se não houvesse a justiça do trabalho. Hoje o negócio está melhor. Me lembro que eu atravessei na presidência tribunal todas as greves ocorridas no distrito industrial. Infelizmente, nós nos saímos bem, porque nós, eu tinha um bom relacionamento, não só com o empregado, mas com o empregador, e conseguimos, no final, conciliar tudo isso. Mas a Zona Franca foi fundamental e é para o andamento do judiciário trabalhador, e vice-versa, para evitar confusão. A realidade é essa. O senhor diria que, para concluir esse bloco, o papel dos juízes classistas foi importante para aquele momento da história da justiça? Olha, eu acho que eles cumpriram, no meu entendimento, eles cumpriram a parte deles. Eu nunca tive, digamos, parte príncipe contra juiz classista. Nunca tive. O que eu acho que houve ao longo do tempo foi uma... Eles não souberam foi enfrentar a nova realidade, entendeu? A nova realidade. Não só do ponto de vista prático, mas do ponto de vista teórico também. É, exatamente. Acabou sendo extinto. Além do mais, de qualquer maneira, você há de convir que é estranho você entender a pessoa, a presença de um leigo dentro de um aparato judicial. Entendeu? Uma deformidade que o próprio tempo... Acabou. Acabou. A verdade é essa, que acabou. E sem maiores traumas, sem maiores... Mas eu não tenho queixa deles, não, porque comigo eles trabalharam muito bem. Eu também usei muito na luta do tribunal, da apriação do tribunal e nas lutas que nós tivemos aqui para desapropriação de prédios, conseguir dinheiro... Com a ajuda destes. Eu aproveitei bem, que não era leso, né? E eram pessoas influentes, ligadas assim. Influentes, exatamente. Aproveitei muito o prestígio deles. Eu vou lhe contar uma coisa. Eu me lembro uma vez, houve uma vara em Manaus que quando ela foi criada nós não tínhamos um tostão para colocar nada dentro. Então, o meu querido amigo e falecido amigo João Furtado, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazônia, simplesmente instalou. Deu a verba para nós comprar. E eu comprei tudo. Máquina, mesa, esse negócio todo. Perfeito. Então, você vê que o negócio é assim mesmo, né? Daqui a pouco voltamos para o último bloco com o nosso entrevistado de hoje, Benedito Lira, 73 anos. Daqui a pouco estamos de volta. De volta com o nosso entrevistado, Benedito Lira. Benedito, vamos falar um pouco agora sobre a Manaus. Como é que é a Manaus de hoje comparada a Manaus de 30, 50, 60 anos? O que é que você gosta da cidade e o que é que você não gosta da cidade? Porque eu acho que a cidade mudou totalmente. Não somente do lado humano, do lado físico, né? É outra cidade. Não há dúvida nenhuma. E, por exemplo, eu não gosto mesmo é do trânsito. O trânsito é horroroso. Eu não sei para onde é que nós vamos. Daqui a pouco a gente não pode mais sair de casa. Isso é um lado negativo. É preciso urgentemente cuidar disso. É uma cidade sem planejamento. Sem planejamento. Na realidade é essa. É, na realidade. Não tem planejamento, esse negócio todo. Agora, ela tem um lado positivo. Por exemplo, ela tem hoje um corpo de restaurantes muito bons. Restaurantes árabes, restaurantes franceses, italianos. Aqui em Manaus só tinha pensões, né? Só tinha pensões, né? Eram muito poucas. No restaurante do meu tempo era o Canto do Alvorado, do Álvaro. Não sei se lembra. Então, tem belo restaurante. Tem uma vida noturna intensa, não é mesmo? Eu costumo dizer, é engraçado a vida noturna de Manaus. É de segunda a segunda. Pode olhar. Você abre o jornal e vê a programação de segunda a segunda. Programação de samba, de apresentação de bandas, de músicas. Principalmente a juventude. Tem muita coisa para ver, né? Então, nesse ponto, a cidade cresceu bastante. A universidade, de qualquer maneira, deu uma nova conotação à cidade. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Agora... Tu é saudosista em alguma coisa? Ah, naquela época era bom e hoje não tem. Ou não? Não passa por esse tipo de... Não, não, não passa por esse problema, não. Eu sinto saudade, digamos, dos clubes, por exemplo. Da atividade dos clubes sociais. Porque acabaram. Frequentava qual? Eu frequentava em Rio Negro. Mas tu tem uma história do Rio Negro que te botaram para fora? Tu era muito velho, muito novo. Como é que é essa história? Ah, sim. Um amigo, o senhor me contou uma história dessa. Eu estava no Carvalval. Eu estava relembrando com o Emmanuel. Aí eu estava dançando e o cara foi lá. Coronel Tregueiro, lembra? Não, já me falaram dele, mas eu não me lembro. Ele chegou e falou, olha, você não pode que você é muito grande para estar dançando na festa infantil e eu me retirei. Aí quando começou a festa de Juvenil, em 8 horas da noite, eu fui dançar e ele também me retirou. Está muito novo. O que é que eu vou fazer? Um negócio interessante. Mas eu corro no Rio Negro, eu sou Rio Negrinho. É o clube da minha infância que fica muito ligado ao coração da gente. É verdade isso. Agora eu frequentei muito o Ideal. O Ideal teve uma fase muito bonita da Moranguinho. De referência para uma... Uma cidade e outra coisa. O interessante é que Moranguinho era frequentado pela sociedade amazonense, não era pela sociedade Zona Franca. É totalmente diferente. Diferente. Então, você encontrava lá os amigos. Lá eu comecei a namorar. Não, eu comecei a namorar mesmo com a minha mulher no Rio Negro. Mas, de qualquer maneira, o grosso namoro foi no Ideal. Nos casamos, depois continuamos frequentando. E era muito agradável. Aquele convívio de clube eu sinto falta. Por exemplo, à noite a gente ia lá para o Ideal e ficava lá conversando até 10, 11, meia-noite, ia para casa e havia uma vida assim. Mas, então, eu sinto falta disso. Também anda errado. O resto, não. Eu lamento que os clubes tenham acabado. Praticamente, o único clube que tem ainda hoje é o Bosco, né? Que é o meu clube, que eu frequento e que eu gosto. É, tem uma turma ainda das antigas que frequenta lá. Tem lá o Senado, onde eu estou lá com o Senado. É a velharia. Nós nos encontramos lá domingo, no final. Aí nós discutimos política, reformamos os costumes. Mudamos o mundo? Mudamos o mundo. Tomamos o nosso frito e vamos para casa. É isso mesmo. Essa questão de mudar o nome das ruas da cidade, para quem tem no imaginário, aquela rua, nome tal, aquela rua, você passa 50, 60, 70 anos e de uma hora para outra alguém resolve, nós vamos mudar o nome das ruas da cidade. O que você acha disso? Eu acho isso horrível. Olha, eu devo dizer a você o seguinte. Eu acho que o nome de uma rua da cidade deve expressar naturalmente as pessoas comuns, importantes da cidade. Por exemplo, o bairro de Adenópolis, que era chamado Vila Municipal, onde haviam aquelas vilas, né? Era um bairro de distâncias. De distâncias, hoje é outra coisa. Mas ela tinha os nomes das capitais de Manaus, capitais do Brasil, Recife, Paraíba, Belo Horizonte, Fortaleza, Natal, Pará. Aí, um belo dia lá, duas avenidas principais do bairro mudaram de nome. Não há mais a rua Paraíba, não há mais a rua Recife. Eu não estou atacando os nomes, que pouco se lhe dá. O que eu acho é que não deveriam mexer nesses nomes, porque descaracterizaram o bairro. Se o bairro tinha o nome das capitais, então teriam que continuar com esses nomes. Não há por que mudar. Se pegassem essas pessoas, homenageassem de outra maneira. Entendeu? É o que eu acho. Daqui a pouco, por exemplo, a Cachoeirinha é um bairro que tem o nome dos municípios de Manaus, né? Marcelo, Rua Marcelo. Daqui a pouco vão mudar para vereador fulano de tal, deputado fulano. Mas não dá, né? Assim também não dá. Lamentavelmente isso ocorreu, ocorre e ninguém protesta. E amanhã, em termos de Paraíba e Recife, pelo menos, eu deixo consignado aqui o meu protesto. E alguém, mesmo depois de morro, poder dizer, pelo menos houve uma pessoa que teve a coragem de discordar daquilo. Eu discordo. Não estou atacando os nomes. Estou atacando o fato da mudança das ruas, do esquema de Adão. Deveriam ter mantido o esquema porque é histórico. Porque é histórico. O problema é esse. Dané, vai escrever um livro ou é só uma ideia sobre a história da justiça do trabalho no Amazonas? Não, eu já tenho isso escrito. Eu paralisei porque eu não gostei, mas eu estou pensando e eu vou concluir agora, né? Com certeza. É um documentário, assim, sobre a vivência da justiça. Como é que foi a luta? Ele vai até a criação do tribunal. Não é daí para adiante, não. A luta nas comissões, comissões da Câmara, comissões do Senado, as tentativas de abiscoitar o nosso tribunal, não é ver? Tu tem algum material do período do Estado Novo, pós-Estado Novo? Tu conseguiu, tem guardado algum material sobre... Sobre o quê? Sobre alguma ação da justiça que existia aqui em Manaus? Que seria os primórdios antes... Não deve ter no arquivo aí do tribunal, deve ter nas primeiras... As primeiras ações de ajuda e condição de conciliação, que era o Enoque Reis, foi o primeiro... Não, foi o Sadi Tapajós. Me tira essa dúvida, que outro dia estava numa roda de amigos comuns e ficou a dúvida. Quem é que teria sido o primeiro, né? Aí, uma confusão, não, foi para o Supremo, não, mas quem é o... As primeiras pessoas aqui relacionadas a esse universo da justiça? Do trabalho? Do trabalho. Bom, o primeiro foi o Sadi Tapajós. Depois? Depois do Sadi foi o Enoque Reis. Antes de ele se tornar... Antes de ele se tornar ministro. Ele passou de juiz de trabalho a ministro, na época era Tribunal Federal de Recursos. Década de 60? Mais ou menos isso. Não, ele foi depois da Revolução. Ele foi nomeado pelo Castelo Branco. Ok, logo depois, 64, 65 ali. Depois da Revolução, ele foi nomeado pelo Castelo Branco. Essa nova geração de advogados que sai aos montes, nos 11 cursos que nós temos de direito hoje, qual é a qualidade? Porque outro dia, a manchete do jornal, de um de jornais locais, deu ao Tribunal de Justiça do Amazonas a última colocação. Quando vem os exames da ordem, 80% é reprovado. Esse gap que a gente chama em inglês, essa expressão, essa diferença monstruosa entre o que é ofertado e a qualidade que é aproveitada, o que você acha disso? O curso de direito está atravessando uma crise muito grande, não é amazonense só, é nacional. É nacional. Eu costumo dizer que se trata de um curso muito sério e muito difícil, apesar do pessoal pensar que ele é muito fácil, você tem que estudar doutrina em direito. Você, para entender de direito, você tem que ver a doutrina, você tem que conhecer a história, você tem que ter uma base filosófica, uma base sociológica, você tem que ter uma posição política. Por exemplo, eu não posso admitir um juiz do trabalho que esteja no esquema da distribuição da riqueza, buscando a paz social, que não tenha um posicionamento político. Eu não estou falando de posicionamento partidário. Partidário é outra coisa, totalmente diferente. Posicionamento político é assim, ele tem que ser um homem de esquerda, de centro ou de direito. Ele tem que ter uma posição sobre isso. Essa é a realidade. Então, o curso é muito difícil e a verdade é que eles têm que reformular isso. Porque ontem eu estava falando com o seu repórter aí, um sinal muito simpático, e o filho, há uma diferença muito grande entre você saber lei e saber direito. Saber lei, ler artigo de lei, empregado de casa, ler. Agora, a interpretação, para que você interprete, a sua interpretação, atrás da sua interpretação, tem toda uma argamassa doutrinária, filosófica, sociológica, econômica, política. Não podia deixar de ser. Entendeu? Então, por aí você vê o quanto o curso é complexo. O quanto o curso é complexo. Lamentavelmente, nós estamos atravessando uma série muito, uma fase muito difícil, muito embora eu reconheça, é preciso entender o seguinte, o brasileiro é um dos maiores juristas do mundo, não se iluda não. Nós somos muito bons em direito. Você vê que nós somos geniais, que inventamos o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no Direito do Trabalho, que era uma maneira, foi uma maneira até de tirar dinheiro do trabalhador para fazer casa para a burguesia. Você sabe que mandaram, pessoal da América, do Norte, e a nossa América Latina, veio ao Brasil estudar o FGTS. Para ver que coisa estupenda, não é? Porque tinha um negócio desse, parecido no estilo, parecido, mas não com aquela abrangência que veio o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. René, uma mensagem para as pessoas, para a sua família, para os seus amigos, o que você gostaria de deixar de lembrança histórica do teu sentimento, de toda a tua carga, de toda a tua experiência? Olha, eu estou numa fase assim, muito tranquila na minha vida, curtindo meus netos, eu quero que eles, que olhem a mim o que eu sempre fui, uma pessoa de bem. Por exemplo, uma das coisas que eu costumo dizer, que disse no meu último discurso do tribunal, é que eu deixava aquele tribunal com a consciência de uma coisa, é que eu nunca persegui ninguém e, conscientemente, eu nunca fiz mal a ninguém. Pelo contrário, se eu pudesse, se puder, eu sempre ajudo as pessoas. Essa é a minha mentalidade, talvez seja uma maneira de como eu fui criado, uma coisa que o vale, mas foi muito importante na minha vida esse meu comportamento. Então, com certeza, você teve e tem ainda muitos amigos, não é? Tem, e também tenho muitos indivíduos. Mesmo sem ter feito maldade? Mesmo sem ter feito maldade, porque, é como disse o ministro Rousseau Bando, não se iluda não, a sombra incomoda. Então, o fato de você ter sido presidente do tribunal, ter sido um dos articuladores, não um criador, porque eu nunca fui criador de nada, articulador, ter presidido o tribunal, ter essa projeção que você teve nacional e regional, isso causa inveja em muita gente. Aliás, uma das coisas aqui em Manaus, se me permite fazer uma crítica, tem gente aqui, de um modo geral, de um modo geral não, tem gente, por exemplo, quando vê o seu sucesso, em vez de ele suplantá-lo estudando e trabalhando, ele prefere puxar o capete para lhe derrubar. Fui vítima disso, o que é que eu posso fazer? Eu vou levando. A caravana passa, né? Vou levar, a caravana passa. Já cumpri a minha parte, né? Cumpri a minha parte. Funcionalmente, eu já dei o que tinha que dar, fui professor da faculdade, presidi o meu tribunal uns seis anos e meio, cumpri minha obrigação como juiz até há bem pouco tempo, e estou tranquilo. Bené, muito obrigado pela sua participação e que Deus lhe permita muitos anos de vida e que possam seus netos assistir esse programa várias vezes. Um grande abraço e até o próximo programa Viva Memória. Mais uma vez, um sucesso. Viva Memória